Esse doce é a sensação da Páscoa 2024, bolinho de chuva recheado de bombom. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Para essa receita vou utilizar o ouro branco e sonho de valsa. Tô utilizando esses porque são redondinhos, então ficam mais fáceis para fazer o bolinho que também é redondinho. Para a massa vamos usar um ovo inteiro, você vai bater muito bem esse ovo. Se preferir pode fazer na batedeira. Meia xícara de açúcar, uma xícara de leite e também vai misturar muito bem. Agora nós vamos acrescentar duas xícaras de farinha aos poucos. E agora você já aproveita e põe aqui embaixo nos comentários qual é o seu bombom preferido que você vai utilizar para fazer essa delícia. Gente, o ponto da massa é muito importante. Não pode ficar nem uma massa muito grossa, nem uma massa muito líquida, tá? Senão vai dar errado a nossa receita. Esse aí é o ponto, perfeito para nós. Aí quando você for fritar os bolinhos você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolo. Não coloca antes e espera muito para fritar, porque também pode dar errado essa massa, tá bom? Agora sim a gente vai pegar o bombom e mergulhar na massa. Você tem que cobrir todo o bombom com a massa, para ele não escapar lá na hora de colocar no óleo, tá? Vai utilizando aí duas colheres que você vai conseguir fazer. Eu tenho certeza. O óleo também não pode estar extremamente quente e também não pode estar muito frio, tá? Uma temperatura média para o óleo é o ideal. Coloca um pouquinho da massa ali antes para você ver se ele não está muito quente. Ele tem que fritar assim, ó, devagarzinho e sem perder o formato. Tá vendo como ele já está ficando redondinho? Muito lindo, né? E viu ali? Ele vira sozinho. Quando tiver nessa corzinha aí dourada e bem linda, já está pronto o seu bolinho. Gente, ele não vai ficar cru por dentro, porque na verdade, dentro nós temos o bombom. E você, também está super animado para essa Páscoa 2024? Porque eu estou amando essa parte do ano. Para decorar eu só coloquei um pouquinho de açúcar, mas gente, é opcional, tá bom? Não tem necessidade de colocar se você não quiser. E olha que delícia. A massa é super fofinha. O bombom derrete. E eu tenho certeza que as crianças vão amar essa novidade. Então, já compartilha com seus amigos. Curte esse vídeo e me segue. Um grande beijo da Gi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.